E foi um choque pra mim, assim, eu como mulher nunca tinha parado pra pensar em como outras mulheres encantavam o ciclo menstrual, porque ter um absorvente pra mim era algo tão básico, isso é tão básico, que eu nem imaginava que chegava a ser um luxo pra outras pessoas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e no podcast de hoje eu converso com a design de produtos e serviços Rafaela de Bona Gonçalves, indicada para a primeira edição do Young Ventos Prize, do Escritório Europeu de Patentes, pelo desenvolvimento de absorventes higiênicos e tampões biodegradáveis para melhorar a higiene menstrual de grupos desfavorecidos. Em nosso bate-papo, Rafaela nos conta sobre como ela utilizou materiais naturais, como fibra de banana e espuma de soja, para a confecção de absorventes higiênicos projetados para serem de baixo custo e acessíveis por meio de modelos de negócios solidários. Vamos ouvir. Que bacana, hein, Rafaela? Você deve estar aí super feliz com isso, não é mesmo? Tô, tô muito feliz e ansiosa para a cerimônia, para o Rebloquado. Mas então conta pra gente, Rafaela, desde o início, como é que foi a sua história? Como é que você pensou esse absorvente? Como é que você começou a concebê-lo? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu trabalho nesse projeto desde 2018, quando eu tava fazendo um curso, e a base desse curso eram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E como trabalho de conclusão, cada aluno tinha que escolher um dos objetivos, são 17, pra fazer uma proposta de um produto. E me chamou a atenção o primeiro objetivo, que é a ereção da pobreza, e lá tinha escrito assim, acabar com a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. E eu comecei a pensar quais eram essas outras formas de pobreza, quais eram esses outros lugares, e com o lema Agilocal pra ter impacto global, eu comecei a pesquisar esses outros lugares de pobreza aqui na minha cidade. Eu moro em Curitiba, e aqui um assunto muito levantado são as pessoas em situação de rua, e conversando com essas pessoas, entrando em contato com essas pessoas, que eu descobri a pobreza menstrual. E foi um choque pra mim, assim, eu como mulher nunca tinha parado pra pensar em como outras mulheres enfrentavam o ciclo menstrual, porque ter um absorvente pra mim era algo tão básico, um item tão básico, que eu nem imaginava que chegava a ser um luxo pra outras pessoas. E foi a partir desse susto que eu decidi qual tema eu ia abordar, e que eu ia então desenvolver um produto pra essa realidade. Olha que interessante, né, Rafaela, e olha que você teve, né, diante de si, você teve essa questão da pobreza menstrual, né, que a gente conte aqui pros nossos ouvintes, mais ou menos o que é, né, que é essa coisa de falta de recursos básicos, né, como absorventes, ou coletores menstruais, sabonete, água, papel higiênico, uma infraestrutura, né, que seja, né, de banheiros seguros, né, pra que pessoas que menstruam tenham plena capacidade de cuidar de sua menstruação, né. É importante ressaltar que além de meninas e mulheres, homens transexuais também menstruam e passam por essa situação, e aí eu acho que você pensando nisso, é, é, traz essa, é, levanta essa questão, né, e é muito bem-vinda, porque a gente precisa resolver isso, não é mesmo, Rafael? Sim, é, foi, esse, foi meu primeiro público-alvo, né, que foi as pessoas em situação de rua, mas depois eu vi que não se aplicava só a elas, né, elas são, claro, um extremo, um contexto extremo, mas a gente também tem adolescentes que deixam de ir pra aula, porque não fossem absorvente, eles chegam a falta 45 dias do ano letivo, por causa disso, a gente tem as mulheres em cárcere, também, que muitas vezes não tem disponibilidade de absorvente, e a gente também tem outros carros que menstruam, como você mesma disse, né, e muitas vezes até as embalagens dos absorventes não, não, é, leva em consideração esse outro público, então quando a gente vai ver uma embalagem onde o absorvente normalmente é rosa, fala sobre o povo feminino, tem símbolos, né, que estão mais voltados para o feminino, e a gente acaba excluindo esse outro público, então uma das preocupações desse meu absorvente também foi ter uma identidade visual, né, que fosse a gênera, que englobasse todas as pessoas que menstruam mesmo. Olha, e você pensa na questão da desigualdade social também, né, porque a pobreza menstrual, ela justamente gira em torno disso, né, uma vez que pessoas mais atingidas por esse problema são as que não têm recursos para a compra de itens de higiene, ou não têm acesso à informação sobre o tema, não é isso, Rafael? Isso, é, pensando muito nessas pessoas, principalmente nas pessoas em situação de rua, é, eu queria que o meu produto fosse sustentável, mas os produtos que a gente tem disponível hoje no mercado, como coletor, ou absorvente de tecido, eles não funcionavam no contexto delas, pelo que a gente já discutiu, né, elas não têm acesso a banheiro, elas não têm acesso a água limpa, elas não vão ter como higienizar esses produtos, e também, muitas vezes, elas não têm nem onde guardar esses produtos, elas acabam perdendo ou tomam delas enquanto elas estão na rua. Verdade. E aí eu te pergunto, Rafael, então vamos explicar exatamente para os nossos ouvintes? Esses absorventes, eles são biodegradáveis, à base de fibras de vegetais? Como é que é, exatamente? Isso, pensando se o absorvente, ele ia ter que ser descartável, eu comecei, então, a me preocupar com o material que lhe fosse feito, eu não queria que fosse um absorvente comum, porque hoje os absorventes, eles demoram mais de 500 anos para se decompor. E pesquisando sobre os materiais, eu vi uma empresa lá na Índia que já estava fazendo absorventes com fibras de banana, e eu perguntei, por que não, aqui no Brasil também, né? Então, eu comecei a fazer estudos com fibra de banana, e logo também foi surgindo outros produtos, que foi a espuma de soja, a celulose e até a fibra de bambu. Então, esses absorventes, eles estão, eu estou testando eles com esses materiais, e hoje já consegui que eles se decomponham de seis meses a um ano e seis meses. Então, a gente vê que diminui bastante, né, o impacto no meio ambiente. Com certeza. Então, os seus, o que você produz é de fibra de banana? É, eles, eu estou testando os materiais, um desses materiais é a fibra de banana. Sim. E aí, o outro que você está usando, os outros materiais? É a espuma de soja, a celulose e até a fibra de bambu. Certo. Mas o que mais que te convenceu mais foi o de fibra de banana, é isso? Esse é o que eu mais quero que dê certo. Eu acho que a gente consegue aí gerar até uma renda a mais para os produtores de banana, porque essas fibras, elas são descarte, mas hoje o que está sendo mais promissor é a celulose. Bacana. E como é que é exatamente o produto em si? Tenta descrever para a gente como é que ele realmente é. Então, pensando também nesse contexto mais extremo das pessoas de situação de rua, eu vi que muitas delas nem sequer possuíam roupas íntimas para estar usando um absorvente. Só que o absorvente externo é o mais comum e mais culturalmente aceito aqui no Brasil. É o que as pessoas mais gostam de usar porque elas ainda têm certo tabu e receio ao absorvente interno. Porém, as pessoas em situação de rua muitas vezes não têm escolha. Elas têm que usar o absorvente interno por não possuir as roupas íntimas para estar usando o externo. Mas eu fiquei pensando, já que a ideia do absorvente é que ele esteja vendido para todos os públicos, né? E assim que for vendido um, outro é doado. E é doado para essas pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu fiquei pensando, será que elas iam ter essa possibilidade de escolher um absorvente interno, um absorvente externo? Eu creio que não, que normalmente elas saiam receber aqueles que iam ter doado para elas e iam usar aqueles. E aí acabariam adaptando ele de acordo com as suas necessidades. Então, na hora de pensar isso, na minha criação, eu pensei, por que não já trazer um absorvente que possa ser adaptado, que seja pensado para ser adaptado. Então, ele é um absorvente externo, assim como todos os outros, porém, ele possui um sistema em que a usuária, ou quem estiver usando o absorvente, possa destacar ele ao meio e transformar o absorvente externo em dois absorventes internos. Então, ela vai poder escolher a maneira que ela vai utilizar esse absorvente biodegradável. Nossa, olha, você está aí criando várias possibilidades. Você não quer que a pessoa deixe de usar, não é isso, Rafael? Sim, exatamente. Interessante. Mas, assim, engraçado, né? Eu sempre pensei nessa ideia, né? A minha ideia era que tivesse um absorvente que tivesse a mesma qualidade que a gente tem desses absorventes comuns, né? Que a gente vê sendo vendidos aí no mercado, mas que tivesse a mesma segurança que eles nos dão, né? Quando a gente está nesses dias, mas, assim, que ao descartar, ele pudesse ser como você mesmo colocou, né? Que ele se decompôsse com mais facilidade, né? Como você colocou, esses que estão aí no mercado levam 500 anos, né? Para se decompor. E aí, eu queria uma coisa que realmente a gente pudesse usar com a mesma segurança, mas que seria composto muito mais rápido. É essa a ideia mesmo, né, Rafael? É exatamente essa a ideia. E é por isso que a gente coloca o absorvente no mercado para que todos possam comprar, porque a gente entendeu que não é uma demanda que só vem das pessoas em vulnerabilidade, sim uma demanda de todo mundo, né? Que quer realmente contribuir com o meio ambiente. E esse vai ser o nosso foco na hora de vender os absorventes. Então, a gente vai vender justamente para esse público que é mais consciente, que pensa em usar produtos que não impactem tanto o meio ambiente, mas que não se adaptaram ao coletor ou ao absorvente de pano. E é quando esses absorventes forem vendidos para esse público que outros serão doados para o público que não tem a condição financeira de estar arcando com os custos do produto, né? Com certeza. Então, assim, vai ser possível. Eu vou realizar, então, esse meu sonho de ter esse absorvente que vai ser mais fácil, que vai se decompor de uma forma mais rápida. É isso. Eu quero ter certeza, Rafael. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Um dos inscritos até de ganhar o prêmio, né? Porque a gente ganha um prêmio em dinheiro, se a gente ganhar, é de aperfeiçoar o produto. Hoje a gente faz o produto todo manualmente, então a gente ainda não consegue fazer em grande escala para ir para o mercado. Mas com esse incentivo financeiro a gente consegue, então, estar investindo em maquinários e investindo no aperfeiçoamento do produto para que ele consiga ir para o mercado, atender essa demanda. E até agora vocês já conseguiram fazer quantos? Ou você não tem ideia ainda exatamente? Até agora a gente fez lotes pequenos de absorventes. Então, foi feito para protótipo mesmo, para testar os materiais. Foram feitos 20 absorventes. Para a gente testar os absorventes, a gente fez tudo à mão. E a gente consegue, sim, fazer mais, mas o que a gente não consegue é fazer em escala para atender o mercado. Então, a gente fala aí mais de mil absorventes para atender o mercado. Então, não tem como hoje a gente estar fazendo à mão esses absorventes para essa escala. É por isso que a gente está buscando esse apoio financeiro para realmente estar tentando em maquinários para tornar isso até mais barato para o consumidor final. Quanto mais escala a gente conseguir, mais barato o produto fica. Com certeza. E aí ele é revestido por um algodão, uma coisa assim, Rafaela? Então, esse protótipo mais promissor, ele é revestido por fibra de bambu. Ele deixa bem macio a parte que vai encostada no corpo da mulher. E daí o seu recheio é feito de celulose. E tem uma outra parte que é uma barreira, que é uma barreira impermeável para que o sangue não vaze, né? Então, a gente tem essas três partes para se cuidar quando a gente projeta como absorvente. Bacana, então. E aí você é a finalista dessa primeira edição do Prêmio para Jovens Inventores. Como é que está sendo isso para você? Ai, está sendo maravilhoso. Estou ansiosa. E também estou muito feliz de estar representando o Brasil nessa competição. E não só o Brasil, como todos os países do Hemisfério Sul. Então, todas as outras categorias são pessoas dos Estados Unidos ou da Europa. E eu sou a única mulher latina que vai estar representando nesse prêmio, nesse concurso. Então, é uma honra para mim e também trazer essa visibilidade para os inventores do Brasil, né? Que a gente tem tanta coisa, tanta oportunidade para estar fazendo invenções, para estar ajudando, né? E eu fico muito feliz de ter essa visibilidade lá fora também. Com certeza. E quais serão os prêmios que vocês vão receber? Então, o prêmio é em dinheiro e vão receber esse prêmio o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E cada colocado vai ter uma quantia específica. E aí você pretende utilizar esse valor já para financiar mais ainda esse seu projeto? Exatamente. Para aprimorar o produto e também o método de fabricação dele. Hum, perfeito. E você tem parceria, Rafaela? Sim. Quem ajudou a realizar os protótipos foram a startup Ecofico, que é uma empresa da Bahia, lá em Salvador, que elas também estão fazendo absorventes biodegradáveis. Eu acredito que os delas ainda vão sair antes que esse meu, que pode se transformar em absorvente tanto externo quanto interno. Então, fique de olho que logo, logo elas vão lançar no mercado também um absorvente biodegradável para todo mundo poder comprar. Ai, meu sonho, Rafaela. Quero muito, viu? E aí, como é que está, assim, a sua expectativa? Vai quando, né? Sair o resultado? Como é que vai ser? Então, eu estou indo para a Alemanha mês que vem, para a cerimônia. E o resultado sai dia 21 de junho já. Estou bem ansiosa. Vou ter que apresentar o meu projeto em inglês para eles. Nossa. Então, é muita ansiedade e muita felicidade misturada. Olha, e aí você faz qual curso, Rafaela, na faculdade? Eu já sou formada em Design de Produto pela Universidade Federal do Paraná. Ah, que bacana. E como é que você se vê, né, proporcionando, né, uma coisa tão diferente, né, e com esse pensamento, né, de trazer ganhos para o nosso meio ambiente? Como é que você se sente sendo, acho que criando uma pesquisadora, não é isso, Rafaela? Sim, hoje eu trabalho como pesquisa em Design, eu sou Design de Serviço, e eu não consigo trabalhar sem um propósito que envolva o social ou ambiental. Então, eu acredito que isso já veio de mim, desde quando eu entrei na faculdade, eram os temas que eu mais acreditava e que mais me inspirava e brilhava os meus olhos, sempre foi trabalhar nesse tipo de projeto. O meu sonho ainda é abrir um estúdio de design que faça projetos sociais, projetos sustentáveis, tanto projetos de inovação social como de políticas públicas para todo o Brasil. Olha, que legal, Rafaela. E, nossa, então, parabéns a você. Muito obrigada por participar aqui do nosso Nacional Jovem, por contar um pouquinho aqui sobre o seu projeto, né. Estou aqui na torcida, quem sabe você saia vencedora aí, né, e ganhe esse prêmio, e com certeza, né, consiga aí capitalizar para que realmente esse projeto ainda tenha, saia com mais força e que você tenha mais visibilidade, que a gente em breve encontre aí os seus produtos no mercado, tá bom, Rafaela? Muito obrigada, gostaria de conversar com vocês. Tá, Joia. Quer deixar uma mensagem final para os nossos jovens que estão ouvindo a gente, Rafaela? Claro. Eu acho que um dos melhores conselhos que eu posso dar é nunca desista dos seus sonhos. Parece clichê, mas eu sei que, às vezes, a gente ouve muito não, mas se você acredita muito na sua ideia, pode ter certeza que as oportunidades vão vir. Com certeza. Você já está nesse projeto há quanto tempo mesmo? Desde 2018. Olha, já tem um tempinho aí e você persevera nele, não é isso, Rafaela? Exatamente. Tá certo, então, Rafaela. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.